O município de Araputanga fica a 345 quilômetros da capital matogrossense e foi criado em 1979. A cidade tem como principal fonte econômica a produção de leite. O deputado Van Cley Carvalho foi conhecer a realidade do setor, que fez reivindicações ao parlamentar. Confira na reportagem de Paula de Burtoli. Com cerca de 20 mil habitantes, o município tem como sua principal fonte econômica a pecuária, dividida em duas frentes de atuação, a de corte e a de leite, que nesta região trabalha no sistema cooperativo, onde o produtor participa do negócio. A cooperativa de leite do município de Araputanga hoje está instalada basicamente no centro da cidade. Ela tem 1.200 cooperados. Cada propriedade, em média, produz 90 litros de leite por dia. Isso gera cerca de 3 mil empregos, diretos e indiretos, o que acaba movimentando todos os segmentos da economia local. Olhando o momento que nós vivemos no país, nós sentimos que nós somos uma cooperativa que tem um papel fundamental na sociedade, principalmente no estado de Mato Grosso, inclusive em Araputanga, de garantir esses empregos. Durante a entrevista, Barreto pediu apoio aos deputados da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso sobre uma nova lei estadual que já está em vigor desde abril de 2017 e que vem cobrando dos produtores rurais meio centavo de real por litro de leite, que serão destinados à criação de um fundo do leite. Estão dizendo que é para criar um fundo, mas assim, por outro lado, eu imaginaria assim que hoje, o quanto que é difícil essa atividade, o governo deveria oferecer um incentivo para o produtor e não cobrar do produtor. O deputado Van Cley Carvalho ressalta que além das melhorias para os produtores de leite, esta região pode ser fortalecida através do turismo. E uma outra ação muito importante também que nós iremos iniciar daqui a mais ou menos uns 20, 30 dias, que é um fomento muito grande para o turismo. O turismo na nossa região é um produto que nós temos condições de gerar emprego, gerar riquezas. Nós temos aqui a maior caixeira do estado e a quarta maior do Brasil. Nós temos aqui na região a maior caverna do estado de Mato Grosso, que é de 4 quilômetros só de caverna só. Nós temos aqui o encontro dos três ecossistemas na região nossa, o Amazônico, o Cerrado e o Pantanal. Nós temos aqui na região pistas de parapente, nós temos práticas de mergulho. Enfim, é uma diversidade de opção turística que nós temos aqui e que nós iremos a partir de agora também trabalhar para que possa ser também uma atividade econômica de nossa região. e que nós iremos a região.